Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar os looks que eu montei com quase 100 reais Cara, eu postei o vídeo aqui no canal de montando looks com 200 reais E aí teve uma galera que veio aqui nos comentários lá no Instagram, na página também no Facebook Ah, quero ver você montar looks com 100 reais e tal E aí o primeiro desafio de 200 reais foi posto por mim Mas o segundo de 100 reais vocês falaram E aí eu fiz o que? Eu falei, bora fazer esse vídeo então de montando looks com 100 reais E falar nisso, se você não me segue lá no Instagram, ou lá na página no Facebook, se ainda não curtiu Cara, tá perdendo tempo, vai lá, me segue no Instagram, me curte a página... me curte não, né? Curte a página lá no Facebook E cara, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E já curte o vídeo e bora pros looks É o seguinte, esses looks eu montei lá na CEA de Macaé Por quê? Por dois motivos Primeiro, tem a galera de lá, da região dos lagos e das outras de Macaé que me segue aqui E fala que não consegue encontrar esse estilo de roupa que eu falo aqui no canal Não consegue montar esses looks com as lojas que tem lá E aí eu aproveitei que eu tava passando o final de semana por lá Dei uma chegada na CEA de Macaé pra ver se dava ou não pra montar os looks E consegui montar os looks, então se liga aí O primeiro look é esse aí, cara Eu me amarrei demais nessa calça por vários motivos O primeiro motivo é que ela é destroyed Eu me amarro em calça destroyed Cara, o corte dela tava muito bom Ela não é uma calça skinny Então ela não é aquele tipo de calça apertada Ela já é aquele estilo de calça mais folgada E é muito difícil você encontrar esse estilo de calça com corte legal E eu curti demais o corte dessa calça E assim, me surpreendeu muito Porque eu não costumo gostar dos cortes da calça da CEA Na verdade, né, eu vou passar a avaliar melhor Até porque com o tempo eu já nem pegava mais pra ver as calças de lá Justamente por isso, por eu não gostar muito do corte Mas, cara, o corte dessa calça tava muito maneiro E uma outra parada que eu gostei demais dessa calça foi a barra dela Cara, ela ficou certinho ali Não precisa fazer barrinha, não precisa dobrar, cara E a barra ainda era desfiada Me amarrei demais no corte dessa calça E eu coloquei com essa regata que na própria estampa já diz aí Ela vem fazendo esse degradê Cara, curti demais E eu digo mais, fica de olho nessas estampas aí E bora aos preços É o seguinte A calça tava R$69,90 E a regata tava R$29,90 Somando o look, deu R$99,80 Então, tô dentro aí dos R$100 Cara, eu quero dar um destaque nesse look pra calça Cara, essa calça, o corte dela tava muito irado Então, o destaque desse look vai pra calça Bora pro segundo look O segundo look é esse aí Cara, curti demais essa camisa Não preciso nem dizer o quanto eu curti, né? Tô com ela aqui Cara, eu tava atrás de uma camisa dessa Com essa estampa pra usar exatamente como tá aí Por dentro da bermuda Eu tenho curtido demais esse estilo de camisa de malha Por dentro da bermuda Cara, eu acho que fica uma pegada muito maneira Se você curte também esse estilo Ou se você tem curtido Ou você quer saber mais Eu já gravei um vídeo aqui no canal Falando sobre camisa de malha por dentro da bermuda Por dentro da calça Vai lá dar uma olhada E pro look ficar com uma pegada diferente Eu dobrei a barra da bermuda Dobrei a manga da blusa E aí, cara, já dá uma outra cara Você bota por dentro da calça E ó, calça ou bermuda E fica maneiríssimo Cara, eu não pude perder a oportunidade Levei esse look pra casa E no dia seguinte eu já usei Com cinto de corda Que aqui no canal também tem um vídeo falando sobre cinto de corda E cara, o look ficou muito maneiro Mas bora aos preços A camisa, ah, e é o seguinte Essa camisa, ela faz parte de uma coleção lá da CEA Que é Block House Collection E assim, as camisas todas nessa pegada Dessas estampas, né, grandes Estavam a partir de R$29,90 Essa daí tava R$39,90 E a bermuda tava R$59,99 A soma do look deu R$99,89 Cara, o destaque que eu quero dar nesse look Foi pra essa camisa Cara, curti demais essa camisa Ela é muito maneira E assim, se tu curtiu também Dá uma passada lá na CEA Porque tem essa coleção, né Que eu falei que tá a partir de R$29,90 Então o preço tá muito bom E como a gente tá no outono Chegando no inverno Eu não podia deixar De fazer um look com casaco, né Pra um dia, de repente Um pouco mais frio Não muito frio Porque esse look tá com bermuda E eu me amarrei demais nesse casaco Ele veste muito bem E cara, essa cor dele Esse tom dele azul Cara, combina muito bem com tons terrosos E aí eu coloquei Essa bermuda marrom Cara, ficou muito maneiro E eu fiz o mesmo esquema Cara, dobrei a barra da bermuda Quem já me segue aqui há tempo Sabe que eu curto bermuda mais curta Então eu pego e dobro tudo Porque eu acho que dá uma pegada diferente Fica mais estiloso Essas bermudas, sabe Muito compridas Muito pano Cara, é uma pegada Cara, é um estilo diferente Mas assim Se tu quer passar uma imagem, sabe De mais colado Mais estiloso Escolhe as bermudas No estilo Na verdade Escolhe shorts Nesse caso aqui Como ainda é difícil A gente encontrar shorts por aí Pega a sua bermuda E dobra ela ali Na cima do joelho Que ela fica na altura De um short Fica maneiríssimo Então vamos aos preços Esse casaco tava R$89,99 Essa bermuda tava R$59,99 A soma desse look Deu R$149,98 Como eu disse Que era um look Quase com R$100 Esse aí passou um pouquinho Ficou R$149,98 Mas cara Vale muito a pena Esse casaco O preço dele tá muito bom Ele é um casaco Dá pra você ver Que ele esquenta de verdade Não é aquele casaco Sabe Fininho Ele esquenta de verdade E a qualidade dele O corte dele Tava muito bom E o destaque Que eu dou Nesse look Foi pra esse casaco Muito maneiro E eu quero aproveitar aqui Pra dizer o seguinte Se você ainda não faz parte Da lista de transmissão Aqui do canal Não perde tempo Faz parte da lista de transmissão Vai rolar sorteio por lá A galera que já tá na lista Já tá ligada Do que vai ser sorteado lá Então se você ainda não faz parte Vai aqui na descrição do vídeo O número tá ali Você manda uma mensagem Manda um oi lá Com seu nome pronto A gente já coloca o seu nome Na lista de transmissão E você que já tá na lista de transmissão Cara, pega o link desse vídeo Compartilha aí Com a galera da sua agenda Joga esse vídeo Nas redes sociais Pra gente crescer mais e mais E conseguir produzir Mais conteúdo maneiro Pra vocês Cara, não esquece De comentar aqui embaixo Diz qual desses três looks Você mais se amarrou Se as peças que eu dei de destaque São as peças que você também curte E a galera de Ridas Oixas e Macaé Cara, comenta aqui embaixo Diz aí o que vocês acharam Se vocês já foram lá na CEA Se vocês já viram essas peças Ou se quando você foi lá Essas peças passaram batidas pra você E se você já foi lá também Já montou outros looks maneiros Cara, posta lá no Instagram E coloca a hashtag de boa na moda Que eu tô sempre de olho lá nessa hashtag E aí, né Às vezes quando eu vou montar os vídeos aqui no canal Tô caçando referência O primeiro lugar que eu olho é lá nessa hashtag Então é isso O vídeo foi esse Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram No Facebook A gente se vê por aí Tchau